Hello boys and girls, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje será a correção das atividades da aula anterior. Então, antes de iniciarmos, não esqueça seu livro para você fazer as correções. Vamos começar! Sejam bem-vindos! Antes de iniciarmos as nossas correções, vamos relembrar um pouquinho sobre os membros da família em inglês. Vamos rever sobre família. Vamos lá! Avô em inglês é grandfather. Avô em inglês é grandmother. Mãe é grandmother. Pai é father. Mãe é mother. Mãe é mother. Mãe é mother. Sister, irmã. Mãe é mãe é sister. Mãe é sister. Mãe é brother. Mãe é irmão. Mãe é brother. Mãe é irmão. Mãe é irmão. Vamos ler mais uma vez? Vamos lá! Grandfather, grandfather. Grandmother, grandmother. Father, father. Mother, mother. Sister, sister. Brother, brother. Então, tá aí. Vamos ver mais uma vez. Avô, grandfather. Avó, grandmother. Pai, father. Mãe, mother. Irmã, sister. Irmão, brother. Vamos repetir. Avô, grandfather. Avó, grandmother. Pai, father. Mãe, mother. Sister. Irmã e brother. Irmão. Agora, vamos ver a tia. Ant. 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 Tio. Uncle. 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 Prima. Cousin. 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 Primo. Cousin. Cousin. Vocês podem notar que prima e primo é a mesma palavra em inglês. Cousin. Não muda, tá bom? Vamos repetir mais uma vez. Ant. 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 Tia. Uncle. Uncle. Tio. Cousin. Cousin. Prima. E cousin. Cousin. Primo. Vamos lá? Ant. 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 Tia. Uncle. Uncle. Tio. Cousin. 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 Prima. E cousin. Cousin. Primo. Não esqueçam. Agora que já relembramos, vamos começar as nossas correções. Bom, na página 39, nós tínhamos que pintar somente os sons and daughters, os filhos e as filhas. Vou mostrar um exemplo de como ficaria a resposta, de como ficaria a pintura na foto aí da family, na foto da família. Bom, ficaria assim. Nós só iríamos pintar os filhos e as filhas, tá bom? É claro que você poderia pintar de acordo com a sua criatividade. Você poderia pintar das cores que vocês quisessem, tá bom? Continuando a correção, nós tínhamos que circular os nomes dos meninos e riscar os nomes das meninas. Vamos conferir as respostas? Vamos lá. É Mary. É nome de girl ou de boy? Vamos conferir? De girl, de menina. Então, você risca o nome Mary. E o nome Scott? É nome de boy ou de girl? Vamos ver? Nome de boy. Então, circula o nome Scott. Vamos ver o nome Tommy. Circle. Circula também o nome Tommy porque é nome de boy, nome de menino. Vamos ver o nome Kate. Nós vamos riscar o nome Kate porque é nome de menina, nome de girl. E Jane? É menina ou menino? Boy ou girl? Vamos ver? É girl, nome de menina. Então, risca o nome Jane, nome de menina. E Edward? É nome de menino. Circula o nome Edward. Muito bem. Very good. Bom, na atividade da página 42, nós tínhamos que contar quantas pessoas há em cada família. Vamos conferir a resposta? Vamos lá. Bom, na letra A, nós temos... Vamos contar junto comigo? One, two, three. A resposta é three. Very good. Three. Então, são três pessoas nessa família, nessa family. Vamos para o próximo. One, two, three, four, five. A resposta é five. Então, são cinco pessoas nessa família. Five. Próximo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Então, são... Nine. Nove pessoas nesta família. E na letra D? Vamos contar? One, two, three, four. Apenas four. Apenas quatro pessoas nessa família. E na página 44, nós tínhamos que procurar as palavras e circular. Bem aí no caça-palavras. Você conseguiu encontrá-las? Vamos conferir as respostas? Vamos lá. Father, grandfather, uncle, grandmother, mother, cousin, aunt, daughter e son. Então, tá aí. Todas as palavras foram encontradas. Conferem aí a sua resposta, tá bom? Vamos lá. Então, é isso, turminha. That's all for today. Have a nice day. Vejo vocês na próxima aula. And bye, bye.